O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém O amor é dar abrigo se a tempestade vem E quando tudo é escuro e a vida é solidão O amor é que ilumina o coração O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz Nos convida a olhar por ela e mostra muito mais E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz O amor suavemente ao sol conduz O amor quem sabe é como a flor Talvez o mal me quer Pra qualquer um é gozo, é dor É um jeito de querer Tem gente que até mesmo diz Que amou e é infeliz E existe até quem se cansou E nunca mais tentou O amor talvez se faça De conflitos, de paixões Ou das cinzas que eram párias Resquícios e ilusões Mas se eu viver mil anos E então recomeçar Lutando pelo amor Vais me encontrar O amor talvez é como o sol Nas trevas de alguém O amor é dar abrigo Se a tempestade vem E quando tudo é escuro E a vida é solidão O amor é que ilumina o coração E eu já me serei Amém Amém.